Saiba porque que a Miss Angola, ou a primeira Miss Angola, quer deixar de ser angolana. Eu sou o Francisco Fernandes e no vídeo de hoje vamos falar sobre a dona Riquita. Maria Selmira Boulet, mais conhecida por Rita, a primeira Miss Angolana antes da independência tomou a decisão de renunciar à nacionalidade angolana em favor da nacionalidade britânica. A decisão foi anunciada através da rede social Facebook, relatando estar sujeita a um exame de cultura geral sobre a história da Inglaterra como requisito para a obtenção da cidadania britânica. Dizia ela, decidi que vou fazer provas para ter passaporte inglês. Para isso terei que renunciar à nacionalidade angolana. Ficarei apenas com a nacionalidade portuguesa e a britânica caso eu ganhar. Acrescentando no seu comentário no Facebook, ela escreveu, Que o universo me ajude no texto. Não será difícil. Falo e escrevo em inglês. E sei a história da Inglaterra e não quero mais ser angolana. Sou portuguesa, declarou esta cidadã. Nascida na província do Namíbe, Riquita Boulet foi eleita em 1971 como a mais bela mulher de Angola e de Portugal. Contava dos oito anos naquela época. Em 2017, o Correio da Manhã dedicou-lhe uma página. E deste conteúdo, o Clube Kappa fez uma matéria sobre o assunto. Então, se você está mais interessado em saber sobre essa história, Corra lá no Clube Kappa e vai ter a oportunidade de conhecer quem foi a primeira missa angolana. Em 2007, o Jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma página a contar como foi a sua eleição na época. E deste conteúdo, o Clube Kappa aproveitou também alguns ganchos para contar por que da sua renúncia à nacionalidade angolana. Gostaria de saber o que você achou desta decisão de ela deixar de ser angolana para ser portuguesa e britânica. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!